Programa Mulher Brasileira Entrevista Em outubro de 2018, a cantora e atriz Luísa Kaspari começou a divulgar as canções do álbum intitulado Mergulho, que é acessível para pessoas com deficiência auditiva. Agora vamos saber, claro, mais detalhes sobre esse compacto, além da carreira e a história dessa artista. Bom dia, Luísa! Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Tudo bem? Tudo ótimo, Adriana. E você? Tudo melhor ainda que falar sobre cultura para mim, sobre arte. Eu acho maravilhoso. Toda sexta-feira a gente procura, né? Sempre passa essa mensagem para os nossos ouvintes. Então conta para a gente, Luísa, como é que você começou aí a sua carreira? Vamos lá. Eu comecei há 22 anos atrás, quando eu era criança. Oh, que legal! Fazendo teatro, fazendo música. Tenho uma mãe que é artista também, né? E essa mesma mãe, né? Ela é audiodescritora hoje. Ela é formada em audiodescrição, que é um recurso de acessibilidade para pessoas cegas. Eu fiz trabalho com isso também já. Muito legal. É maravilhoso. Que legal! É maravilhoso. É. E aí ela foi uma grande inspiração para mim, assim. Então eu faço jingles publicitários, eu faço filhas, eu sou locutora, eu sou dubladora. Eu sou uma artista de voz. Então eu trabalho com a minha voz. E é isso. E agora eu estou lançando esse trabalho com acessibilidade do novo disco. E aí, quando você começou a pensar em justamente fazer essa parte de acessibilidade no seu trabalho? Isso começou a acontecer em 2011, quando minha mãe fez o curso. Depois dela se formar. Ela, minha mãe, vive muito o que ela faz. E a audiodescrição, ela é apaixonante. Você deve saber, né? Ah, verdade. É. É mesmo? É apaixonante. Então eu fui muito contaminada por ela me contando o conteúdo, me falando como era. Eu falei, vamos... Aí nós tivemos a ideia de pegar um videoclipe meu e fazer audiodescrição no videoclipe musical. Porque a gente percebeu que ainda não tinha nenhum conteúdo desse no Brasil. Verdade. E aí foi o nosso primeiro trabalho com acessibilidade na minha carreira. Aí daí desse ponto, eu comecei a me relacionar e ter muitos amigos com deficiência. Pessoas com deficiência auditiva e visual. E aí, nesse meu tempo, eu comecei também a levar libras para os shows, audiodescrição, a fazer uma carreira meio que pensada para todos, né? Sim. Para não excluir ninguém de receber as coisas que eu quero dizer, os meus textos, enfim. E aí, esse segundo álbum, eu quis muito que ele fosse todo entregue para a comunidade surda. Porque às vezes o que acontece é a gente fazer um vídeo ou outro, faz um show, mas não faz outro. Aí fica assim, fica uma entrega, assim, não é 100% acessível. É, fica em parte, né? E aí, esse disco, todas as músicas que estão sendo lançadas, uma música por mês, todas elas têm os videolibras no YouTube. Todas. Então, saiu nas plataformas digitais, como Spotify, Apple Music, Deezer, sai automaticamente no YouTube como videolibras. Assim, toda a comunidade surda pode ter acesso ao mesmo tempo, sabe? É muito legal. E no clipe da canção Sinais, você tem a linguagem de Libras. Como é que foi esse processo para aprender? Então, eu desde... faz um tempinho que eu estudo devagarinho, não estudo em nenhum lugar sério, Libras. E é muito louco, porque Libras é a nossa segunda língua já, né? Já é, a gente tem o português, a gente tem a língua brasileira de sinais. Então, eu acho que daqui a pouco vai estar já nas escolas, vai ser sim uma matéria obrigatória. Mas, para fazer sinais, eu trabalho com duas tradutoras, intérpretes. Não fui eu que fiz a tradução, porque precisa ter muito domínio na língua brasileira de sinais para você traduzir palavras em sinais. E não é óbvio, não é um português finalizado. E sim, você pegar as metáforas, você tentar entender o que eu quis dizer, traduzir-se em sinais. E, nossa, foi muito legal. Foi um trabalho delas. E aí, eu estudei. E foi difícil cantar e fazer Libras simultaneamente. Eu tive muito que... Nossa, não pensar... Ainda bem que a letra é minha, né? E está muito automática dentro do meu coração. Mas, eu pensei como uma coreografia mesmo. Ah, é. Para conseguir fazer. Interessante. É. E que dicas você pode dar para as pessoas que se interessem em aprender Libras? Que dicas você pode dar para os nossos ouvintes? Olha, eu acho que a primeira coisa é ter vontade. Ah, é verdade. Né? Porque eu acho que Libras nada mais é que uma língua, um jeito de se comunicar. E foi a minha grande vontade, foi porque eu gosto. De me comunicar. Eu quero me comunicar com todos. E não com parte das pessoas. E tem vários cursos pelo Brasil. Tem no Senac. Tem, às vezes, cursos gratuitos. Tem muitas igrejas que dão cursos de Libras. Ontem mesmo descobri uma amiga minha. Estava fazendo. Então, assim, quando a gente começa a pesquisar um assunto e se interessar, automaticamente a gente começa a ver essas informações na nossa frente, assim, sabe? Então, tem muitas possibilidades. E conviver com pessoas com deficiência é muito importante. Muito importante. Você praticar. E vamos lembrar também, né, Luísa, tem aqui no Rio de Janeiro, né, que é a rádio toda pela internet. O Brasil e o mundo tem a possibilidade de ouvir a rádio Rio de Janeiro. Mas aqui no Rio de Janeiro, gente, tem o INIS, ali na Rua das Laranjeiras, né, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Lá também, se não me engano, tem cursos também. Então, é legal você também conhecer esse trabalho, que eles fazem um trabalho lindo lá também, de ajuda e tem voluntariado. E também lá na Urca, que tem lá o dos cegos, também existe um trabalho de voluntariado. Na verdade, para aprender e ajudar, é só buscar informação. E com a internet ajuda bastante, né, a buscar informação. Nossa, muito. E como é que foi esse processo? Você estava contando, né, que você teve pessoas que te ajudaram, né, nessa parte dos videoclipes, dos shows. Foi muito trabalhoso ou foi tranquilo, assim, para... Você conseguiu ajuda rápido, né, foi criando um tipo um... As pessoas foram agregando, na verdade, né, junto ao seu trabalho. Com certeza. E acessibilidade sempre é a equipe grande, porque, assim, a gente trabalha com as pessoas que vão fazer a tradução, por exemplo. Então, eu quis trabalhar com dois intérpretes de Libra, de estados diferentes, do Brasil. Por quê? Porque dentro da Libra tem também essas variações de dialeto, que nem os nossos sotaques, as nossas expressões no português. Então, eu quis juntar uma intérprete do Rio Grande do Sul e uma aqui de São Paulo, para que elas, as duas, fizessem a tradução e comparassem, chegassem num senso comum. E também chamei duas meninas surdas que participaram das gravações. Ah, legal. E elas iam alterando muito. Durante o processo, elas indicavam para a gente alterar, mudar um sinal, porque não estava dando para entender direito aqui e ali. Elas foram, assim, fundamentais. É, precisa, né, do retorno deles, né? Claro, você precisa de um consultor, do consultor com deficiência, para que quando esse material seja lançado, ele já tenha aprovação das pessoas com deficiência. É, Luiz, vou até só passar essa informação para os nossos ouvintes, né? Existe uma lei, gente, que deveria ter sido cumprida, já tem, acho que, quase mais de 10 anos, que todos os veículos de comunicação deveriam ter acessibilidade, né? Mas, infelizmente, eles vão conseguindo adiar. Nosso país é inacreditável, né? Exatamente. Vão conseguindo adiar, infelizmente. E é lindo ver que os artistas e as pessoas, já que a parte que deveria se preocupar com isso, que é o governo, não se preocupa, né? Não cobre mesmo dos veículos de comunicação. Que artistas como você façam esse trabalho maravilhoso. Luísa, deixa o site, né, para o pessoal conhecer seu trabalho. Claro, vou deixar. O meu site é Luísa, com Z, Cáspare, com C de casa, e isso, ou no final. Eu falei errado. Imagina, .com.br, é bem facinho, e o site também é acessível. Pessoas com qualquer tipo de deficiência podem acessar de forma independente. Inclusive, quem tem baixa visão pode aumentar a dose. Ah, legal. Quem é daltônico pode trocar, mudar o contraste, e tem Libras, tem janela de Libras, tem tudo. Gente, então... E se quiserem entrar em contato direto, tem o telefone de produção, que é 94-942-88-4455, o DDD é a 011. 011. Luísa, geralmente no início da entrevista eu pergunto se eu falei o sobrenome certo, né? Hoje eu não perguntei. Imagina. Eu falei errado. Foi tudo certo. E a outra coisa que é legal, se você quiser pesquisar esses materiais em Libras, é só me procurar no YouTube. Aí o meu canal do YouTube é Luísa Caspary Music. Legal. Lá tem os seis últimos videoclipe lançados, e ainda vão sair mais três. Maravilha, Luísa. Parabéns pelo seu trabalho. Desejo cada vez mais sucesso. E parabéns mesmo, de coração, porque como eu também tenho contato, eu sei a importância que é artistas desenvolverem esse trabalho. Então, muito sucesso para você, Luísa. Parabéns mesmo. Obrigada, Adriana. Obrigada por vir conversar com a gente. Bom fim de semana. Bom prazer. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto